O campo de ataque é a falta para o time do Palmeiras bater, agenta para a cabrança, a falta para o time do Verde bater, partiu para a bola, o Rios manda um canudo! Gol! E a Richard Rios deu um canhão na bola, uma pomba bem no meio do gol, o Vilar aceitou, agora passou quase no meio das mãos do Vilar e morreu no fundo da rede, Richard Rios, 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 Rios para o Verdão! Uma paulada, uma paulada poderia aquilo descrever como um gol lindo, mas o goleiro Vilar, ele, ele deu de moleza o gol no meio do gol, o Vilar falha, falha feia o goleiro do Del Valle! E a bola entra, uma paulada fortíssima no meio do gol, para fazer o primeiro do Verdão, o Rios, Rios, que pancada! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Rios, que você proporciona, proporciona, proporciona a torcida do Verdão! Gol, poderia ser um lindo gol, mas o goleirão participou demais, frango feio, goleirão do time do Del Valle!